Você fazia parte de uma dupla, não existe mais, e a gente vai trazer pra você agora. Explode aí, diretor, a imagem deste famoso. Ex-marido de Simaria recusa convite para... Perdão, para não ser preso. Olha só, o Vicente Escrig, ex-marido da Simaria, ele foi convidado pra participar dessa nova temporada da Fazenda, mas ele recusou, porque tá com medo de ser preso caso venha pro Brasil. Existe uma briga na justiça entre ele e a Simaria, né, e além dele dever ali a pensão alimentícia dos filhos, ele alega, né, um valor, né, que foi pedido pela defesa da Simaria, que seria muita coisa pras duas crianças. Segundo a defesa, né, ele tinha que pagar um valor, mas esse valor acaba sendo muito superior ao que ele pode pagar e muito superior ao que as duas crianças precisariam, valor estimado ali em cerca de 34 mil reais, né. Esse foi o valor que a justiça concedeu pra Simaria, que seria o valor, então, que ele deveria pagar pros filhos que ele tem com a cantora. Simaria. Atualmente, o Vicente, ele mora na Espanha, onde a Simaria tem, inclusive, um apartamento bem luxuoso e ele tá impedido de vir pro Brasil, ele tá impedido de visitar o Brasil, até porque se ele vier, ele vai ser preso, né, já que ele tá devendo a pensão alimentícia. Curioso, né, poxa, ela é milionária, ele é empresário, mas 34 mil reais é dinheiro pra caramba também, né. Poxa, será que é tudo isso necessário pra criar duas crianças? É, então, assim, olha, o que acontece? São 34 mil mensais, não é um valor só, né, esse é o valor da mensalidade da pensão alimentícia que ele tem que pagar, inclusive, ele fala, né, que todo estardalhaço envolvendo essa separação com a Simaria meio que implodiu a carreira dele e que ele foi muito prejudicado, né, por conta dessa separação. Então, a gente falou sobre esse caso aqui na entrevista que ele concedeu ao Léo Dias há um tempo atrás, né, tem também a questão do livro dele, né, toda essa situação. E agora ele fala que não vai participar da fazenda com medo de ser preso, tá, ele mora na Espanha atualmente, né, onde a Simaria tem um apartamento de luxo e está impedido de visitar os filhos no Brasil. Ele quer que o valor da pensão alimentícia aí de Giovanna e Powell, né, seja reduzido. Ele falou o seguinte, olha, eu não sou um criminoso, eu sou um cidadão comum, tomara que eu não perca em todas as esferas, mas até então todas elas estão aceitando as acusações sem fundamento. Eu só estou recebendo decisões contra mim. Ele teria, inclusive, tentado aceitar a proposta, né, estava tentado a aceitar a proposta da fazenda. E falou o seguinte, não posso ser inocente e achar que posso ir para o Brasil. Como é que eu vou me arriscar? Pode chegar uma hora do nada que me diga alguma coisa e eu perco a minha liberdade, né? Então ele está bem preocupado com essa situação de voltar aqui para o Brasil e ser preso, porque o valor da pensão alimentícia não está sendo pago. A gente sabe que aqui no Brasil está cadeia mesmo. A gente tem jogador de futebol sendo preso aí à torta direito, cantor sendo preso à torta direito, porque tem filhos e não estão pagando a pensão alimentícia. No caso dele, o caso ainda está correndo na justiça, né, ele fala que todas as tentativas dele de reverter não estão rolando, não está acontecendo, mas com isso, né, vai se tornando aí uma bola de neve. Porque como a justiça não está aceitando o pedido dele de redução da pensão, ele está devendo. Enquanto ele não estiver pagando, está gerando esse débito. E não vai ser só pagar os 34 mil lá na frente. Vai ter que pagar esse período todo que ele não passou pagando. e ele sabe que se ele não fizer isso, pisar aqui no Brasil é cadeia. É verdade. Então, o que a gente sabe é que ele ficou tentado a aceitar esse convite. E olha só que curioso. Ele, indo na fazenda, né, a média do salário, do salário não, do cachê que os participantes recebem na fazenda é de 80 mil reais. Esses três meses recebendo 80 mil reais não seriam suficientes para pagar a pensão alimentícia. Que se forem 34, dá cento e poucos, quase 100 mil reais ali, né, dá 98, não. É, dá mais, dá 104 mil reais, alguma coisa assim, 102 mil reais. É isso? 102 mil reais, diretor? Acho que é. Mais ou menos isso, então, o cachê da fazenda não seria o suficiente para ele pagar essa pensão alimentícia durante esses três meses, se ele ficar confinado, claro, né. Curioso, porque, poxa, é muito dinheiro. 34 mil reais, uma criança de 7 anos e uma de 10. O que eles gastam, gente? Pelo amor de Deus. É que assim também, a gente tem que levar em consideração como que esse cálculo é feito. O padrão de vida também, né. É, primeiro tem o padrão de vida das crianças, mas, acima de tudo, tem os bens do pai. Quanto que esse pai recebe mensalmente? Por que que esse valor de 34 mil foi dado? Porque, na tese, se ele não tem como pagar, ele tem que provar que ele não tem como pagar. Sim. Por que que não foi provado? Porque ele tá informando, né, na defesa dele, que ele tá tentando aí reverter e que não tá conseguindo. Por que que não tá conseguindo? Tá faltando alguma coisa, ele não apresentou algum documento. Porque, assim, vamos ser bem práticos aqui. Se ele realmente não tem condição de pagar esse valor, tá existindo alguma omissão aí. Ou é do advogado dele que não apresentou os laudos que comprovem que ele, de fato, não tem como pagar esse valor. Ou a justiça tá ignorando esses laudos que foram apresentados. Essas, né, esses comprovantes. Acho que laudo não é nem um termo correto. Esses comprovantes, né, de valores, de imposto de renda, né, de valores que ele tem. Ou ele simplesmente não acha justo ele pagar esse valor. Porque existem vários pontos aí. É. É a palavra dele que a gente tá vendo. A Cassimari, ela nem tá se pronunciando sobre esse caso, porque o caso tá ainda na justiça. Mas a gente só tá ouvindo a palavra dele. Ah, eu não posso pagar. Mas por que a justiça diz que você pode pagar? Você já apresentou algo que realmente comprova isso? Porque tá muito aberto, ao meu ver. Sim. Eu tô falando isso porque eu posso falar, gente, porque eu pago pessoa alimentícia. Então, é um ponto que eu entendo um pouco, né. Então, assim, ele não quer pagar esse valor porque ele não acha justo? Ou ele não pode pagar esse valor? Porque aí tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Exatamente. Porque se ele não pode, de fato, ok, tem que reduzir. Agora, se ele não quer porque ele não quer, aí são outros 500, meu amigo. Até porque tem aquilo de não é que não quer. Não tem de não querer. Exatamente. As crianças, elas precisam. É um valor exorbitante. Tem muita gente que trabalha meses, trabalha o ano inteiro e não recebe 34 mil reais. É muito dinheiro. Agora, se ele diz, por um lado, que não tem como pagar, será que é o fato dele não ser brasileiro, talvez? Não tem uma comprovação? Porque ele, teoricamente, não sendo brasileiro, não teria porquê ter uma comprovação de renda por aqui. Ele não trabalha aqui no Brasil, né. Pode ser isso também? O que a justiça... Porque a gente sabe que no Brasil é muito difícil o pai que recebe e tem condições de não pagar a pensão alimentícia. Primeiro, porque é da cadeia. E segundo, porque hoje, né, a não ser que a pessoa viva na ilegalidade, que não tenha um trabalho registrado, não tenha um trabalho, como que fala, que emita nota, né, seja assim por debaixo dos panos. Porque hoje a justiça tem o E-Social, pega tudo lá, é tudo linkado, né. Até compras de cartão de crédito são analisadas. PIX, já vi juiz pedindo também, ah, pede o extrato do PIX aí dos últimos X meses pra gente ter uma ideia. Pra gente ver o que que tá acontecendo. Cartão de crédito, ah, poxa, mas peraí, você tá falando que não pode pagar ali 2 mil de pensão, mas tá gastando 6 de cartão de crédito, sabe? Então tem tudo isso. Será que é muito pelo fato dele não ser brasileiro? Às vezes não ter um registro, alguma coisa assim. Pode ser isso, mas é aquilo também. Veio pro Brasil, vai pra cadeia, sim. Até porque a Simária, muito provavelmente, vai pedir o mandado, né, vai pedir ali a prisão preventiva dele pelo não pagamento de pensão alimentícia. Mas é aquilo, né? É pai, tem que fazer o papel de pai sem sombra de dúvidas. Agora, se não tem condições de pagar, não tem, porque acontece, já vimos casos assim, né, Ítalo? A mãe pede um valor ali exorbitante, o pai nem aquilo ganha. Então não tem, é impossível pagar, a conta não fecha. E a gente sabe... Exatamente, por isso que essa história não tá batendo, né? Fica muito esquisito. Eu não tô falando isso pra defender ela, nem ele não, pelo amor de Deus. Eu só tô falando porque a gente tem que ser claro aqui também, o que a gente tá falando pro nosso público. Às vezes, porque as pessoas... Não, olha aí, a Simária é uma escrota, e ela tá pedindo... E às vezes, ela só tá pedindo o que, de fato, é direito das crianças. Porque isso, esse valor, assim, não é chegado do nada. Ela não acordou num dia e falou, eu quero 34 mil. Porque esse valor é irrisório pra ela. Ela é uma pessoa muito famosa, que tem milhões, né? Não é à toa que ela até falou sobre o fato dele, supostamente, ter surrupiado o dinheiro dela, que era cerca de 5 milhões, alguma coisa assim, que ele desmentiu, né? Em que pé que tá isso? Onde que vai? Então, é muito complicado mesmo essa versão dele, porque a Simária tá em silêncio. A gente não sabe, mais uma vez, em que pé que tá essa questão da justiça. Mas ele diz, estava muito, que tava com muita vontade de participar, que tava aí tentado a participar, mas que não conseguiu aceitar com medo de ir pra cadeia, com medo de ser preso. Porque é aquilo, se não paga a pensão, Fih, vai pra cadeia, não tem jeito. É, e é complexo no sentido também da gente parar e pensar que pensão alimentícia, ela é um valor proporcional, né? Então, por exemplo, ganha ali 3 mil reais, geralmente um terço do salário é destinado pra pensão alimentícia. Agora, se ele não tem condição alguma de pagar esses 34 mil reais, é dinheiro pra caramba, é um carrinho ali por mês, né? Precisa ser verificado, precisa constituir um advogado mesmo, entender o que que tá acontecendo, entender quais são as condições em que essa pensão alimentícia foi solicitada e, assim, por que que ele não tem condições de pagar? O que que ele... qual que tá sendo o problema aí? Alguma divergência, talvez, nas informações, nos registros, não sabemos, mas precisa ser verificado, precisa ser levantado isso. Não que essas crianças vão precisar de 34 mil reais agora, gente, não vão. Por sorte, a mãe, né, é muito bem estruturada financeiramente e não vai deixar faltar absolutamente nada pra essas crianças. Mas e se não fosse, né? E se a gente falar ali da grande maioria dos brasileiros, onde a gente sabe, né, que criar uma criança é muito cara, ainda mais duas, e se fosse uma pessoa comum, que não tem tanta condição, assim, aí seria um pouco mais embaixo o buraco, né? Então precisa ser verificado, precisa ser confirmado o que que tá realmente acontecendo, tá muito confusa essa história ainda, vai dar muito pano pra manga, e a gente precisava também de um pronunciamento da Simari a respeito desse caso, e ele poderia falar mais abertamente sobre isso. Não vou pagar 34 mil, por quê? Você tem condições? Esses 34 mil reais representam mais da sua renda do que a porcentagem mínima obrigatória? Se é mais, aí tem que ter uma negociação também. O lado dele é que ele não tem condição mesmo, isso ele já falou, que ele não tem condição. Só que, assim, por que que tá sendo pedido esse valor específico, né? Exatamente, tá faltando, a conta não tá batendo, eu acho que ainda tá faltando alguma coisa aí ser esclarecida, exatamente porque se o caso já tá em andamento, né, mas ele tá com medo de ser preso, é porque alguma coisa aí tá faltando nessa equação, né? Então a gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso, porque, como eu falei, é muito complicado e é pai, é obrigação de pai pagar a pensão alimentícia. A mãe pode ser milionária como for. Sim. Ele tem obrigação. Se foi acionado, né, a necessidade, se foi acionado na justiça, tem que fazer sim. Agora, o ponto em que a Simária faz essas acusações contra ele, inclusive até de ter aí tirado dinheiro dela, também precisa ser caminhado na justiça, até que ponto que vai isso? Porque a gente, de fato, não sabe nem como é que tá, né? Tá bem complicado todo esse andamento desse ex-casal, que a cada dia que passa parece que o caldo vai engrossando cada vez mais, né? Vai ficando cada vez pior qualquer tipo de relação que eles pudessem ter, até porque ele tá proibido de ver os filhos. É verdade. E é aquilo, né? Acaba se tornando um pai ausente. Será que ele quer isso mesmo? Será que as crianças não sentem falta do pai? Poxa, se tá tudo bem, se não aconteceu nada entre esse pai e essas crianças, provavelmente é uma situação dolorosa, né, pra ambas as partes. A não ser que ele queira ser um pai ausente, como muitos por aí são, mães também que optam, né, que não têm conexão com os filhos. E, às vezes, os filhos também não têm interesse no pai ou na mãe, mas tem aqueles que sentem falta, aqueles que querem estar perto. Então, precisa saber o que tá acontecendo exatamente e até que ponto essa separação, né? Tchau, tchau. Obrigado.